Neste vídeo vamos abordar um assunto que deixa muita gente fascinada o que é o sucesso. No final do vídeo ajudaremos a você tirar suas próprias conclusões. Então vamos lá! O que é o sucesso? O caminho para o sucesso, uma jornada de realização pessoal. O sucesso, essa palavra tão poderosa e abrangente, tem fascinado e inspirado a humanidade ao longo dos séculos. Mas o que realmente é o sucesso? É acumular riquezas materiais? Alcançar prestígio social? Ou será que o verdadeiro sucesso está ligado à realização pessoal e felicidade? Neste vídeo, mergulharemos em diferentes perspectivas sobre o sucesso, explorando sua natureza multifacetada e como ele pode ser alcançado de forma autêntica e significativa. Abrace conosco essa busca por um entendimento mais profundo sobre o que significa ser bem-sucedido. A busca pelo sucesso começa com a definição do que ele representa para cada indivíduo. Para algumas pessoas, sucesso é sinônimo de prosperidade financeira, enquanto para outras, está ligado à construção de relacionamentos saudáveis e significativos. É fundamental reconhecer que não existe uma resposta única e definitiva para o que é sucesso. Sucesso é a capacidade de realizar objetivos e aspirações pessoais, encontrar satisfação em cada conquista e aprender com as dificuldades. É sobre abraçar o crescimento pessoal, superar desafios e permanecer fiel aos nossos valores e paixões. A armadilha das expectativas sociais Contudo, muitas vezes, nos encontramos presos na armadilha das expectativas sociais. A sociedade muitas vezes nos impõe padrões e definições pré-concebidas de sucesso, que podem nos levar a perseguir metas vazias e inautênticas. É essencial questionar essas ideias impostas e refletir sobre o que verdadeiramente nos trará felicidade e satisfação. Encontrar nosso próprio caminho para o sucesso exige coragem para abraçar nossos desejos autênticos, mesmo que ele se desviem do que é considerado normal ou bem-sucedido pela sociedade. A liberdade de sermos nós mesmos é o primeiro passo para alcançar uma realização genuína. A jornada de autodescoberta O verdadeiro sucesso começa dentro de nós mesmos. Uma jornada de autodescoberta é essencial para compreender nossas paixões, habilidades e propósitos. É um processo contínuo de aprender sobre nossas forças e fraquezas, nossos sonhos e medos. Essa jornada também envolve aceitar nossas falhas e aprender com elas, pois o sucesso nem sempre é uma linha reta, mas sim um caminho cheio de altos e baixos. A resiliência e a capacidade de aprender com os fracassos são elementos fundamentais na busca do sucesso autêntico. O poder da persistência A persistência é uma virtude que impulsiona o sucesso. Muitas vezes, encontramos obstáculos e desafios que nos fazem questionar se estamos no caminho certo. Nesses momentos, a persistência nos impede de desistir e nos encoraja a seguir em frente, mesmo diante das adversidades. Grandes histórias de sucesso são frequentemente marcadas por uma perseverança inabalável, a crença inabalável em si mesmo e em seus objetivos. É essa determinação que nos leva a superar as dificuldades e alcançar resultados extraordinários. Sucesso e felicidade Além disso, é importante lembrar que o sucesso está fortemente ligado à felicidade. Podemos acumular riquezas materiais e alcançar o prestígio social, mas se não encontrarmos alegria e contentamento em nossas conquistas, o sucesso pode parecer vazio e insatisfatório. O verdadeiro sucesso é aquele que nos faz sentir realizados, plenos em harmonia com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. Conclusão Neste vídeo em busca do significado do sucesso, aprendemos que ele é uma jornada única e pessoal. Não existe uma fórmula universal para o sucesso, pois cada um de nós possui sonhos e objetivos distintos. O verdadeiro sucesso não pode ser medido pelas conquistas materiais ou pelos olhos dos outros, mas sim pela realização pessoal, felicidade e bem-estar que encontramos ao longo dessa jornada. Encontrar o sucesso autêntico requer autoconhecimento, coragem, perseverança e uma conexão profunda com nossos valores e paixões. Lembre-se sempre de que a definição de sucesso está em suas mãos, e só você pode trilhar o caminho que o levará à realização e felicidade. Portanto, não se compare com os outros e não se limite pelas expectativas da sociedade. Siga seu próprio caminho em busca daquilo que trará verdadeiro significado à sua vida. Acredite em si mesmo, persiste em seus objetivos, e acima de tudo, busque a felicidade em cada passo do caminho. Essa é a verdadeira essência do sucesso. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!